Estava demorando, na verdade. Vândalos danificaram o radar da CMTU que fica na Avenida Duque de Caxias. O equipamento foi instalado há pouco mais de um mês e era o recordista de multas na cidade. Vamos falar ao vivo com o repórter Vitor Strzok, que tem mais informações. Olá, Vitor, boa tarde. Olá, Diogo, boa tarde para você. Uma ótima tarde a todos. Vamos mostrar como é que ficou esse radar, então, pedir para o Nelson Moro focar ali do outro lado da rua. Olha só, tem duas câmeras ali. Uma delas ficou com a estrutura ali, a carcaça, aberta. E o que a gente pode saber, por enquanto, é que as duas foram desviadas. Hoje cedo, nós estivemos por aqui, conversamos com um morador aqui dessa casa, logo em frente ao radar. Ele informou que o filho dele, por volta das 4 horas da manhã, ouviu um barulho. E ele acredita, então, que tenha sido nesse horário, tenha sido esse barulho, que aconteceu aí que alguma pessoa veio até aqui com um pedaço de bambu, um pedaço de madeira, acabou desviando ali o radar. Será que foi uma pessoa que foi multada? Será que foi um dos infratores, Diogo? Então, nós entramos em contato com a CMTU na manhã de hoje. A CMTU informou que a empresa responsável por esse serviço aqui em Londrina, a TecDET, tecnologia em detecções, lá de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Vai apurar aí as imagens desta câmera para ver o que aconteceu. E na tarde de hoje, deve solucionar esse problema. O radar volta ao normal. Já que você comentou, né, Diogo, que esse daqui é o campeão de infrações, É verdade, né, na primeira semana de junho, entre os dias 1º e 6º de junho, foram ao todo 6.176 infrações nos 18 radares instalados aí nesse período. Destas 6.176, 5.675 foram por excesso de velocidade. E 1.538 destas infrações por excesso de velocidade foram justamente aqui na Avenida Duque de Caxias. Isso vem de encontro com o que comentou conosco o Sr. Antônio, que é justamente o morador aqui desta residência. Ele comentou que antes da instalação desses radares, os veículos passavam por aqui a 80, 90, até 100 km por hora. Ele, para sair de carro ali da garagem, era uma dificuldade imensa. A média de velocidade destas infrações foi de 70 km por hora, aqui onde o limite de velocidade é de 50 km por hora, Diogo. Mais informações, então, nós podemos trazer no Jornal Tarobá a 2ª edição de hoje. E fica aí esse recado, né, você que vai sair de carro, por favor, coloque o pé no freio, que isso é muito perigoso, né? Vitor Struck para o Jornal Tarobá, 1ª edição. Tá certo, Vitor. Lembrando que esses números que o Vitor apresentou de notificações desse radar específico são apenas da primeira semana que ele funcionou. Obviamente que na medida que o tempo passa, o motorista toma conhecimento e para de correr naquele trecho. Mas, com certeza, o número é muito maior do que isso.